É os cretinos, cara Esse é o mais novo combate, ó Esse é o mais novo combate do grave Esse é o mais novo combate, ó Esse é o mais novo combate do grave Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Sem pressa e sem emoção Aquece, rebola e desce Tacando com força, vão dar pressão Sem pressa e sem emoção Aquece, rebola e desce Tacando com força, vão dar pressão Aquece, rebola e desce Tacando com força, vão dar Aquece, rebola e desce Tacando com força, vão dar DJ Jorginho na produção de novo Mentira Esse é o mais novo combate, ó Esse é o mais novo combate do grave Esse é o mais novo combate, ó Esse é o mais novo combate do grave Sem pressa e sem emoção Sem pressa e sem emoção Sem pressa e sem emoção Aquece, rebola e desce Tacando com força, vão dar pressão Sem pressa e sem emoção Sem pressa e sem emoção Aquece, rebola e desce Tacando com força, vão dar pressão Aquece, rebola e desce, tacando com força vão dar É os cretinos, cara Aquece, rebola e desce, tacando com força vão dar